E a companhia do jeans traz pra você os looks da semana e vamos a eles já. Agora o nosso primeiro, a Vanessa, traz pra gente uma tendência já da próxima estação. Aqui as peças em jeans, você vê primeiro o boleirinho que a gente vê num tom de jeans claro com aplicação de taxas. A blusa é linda, mas é claro que o que chama a atenção é a saia. A saia é longa, continua muito em alta, é uma tendência pra primavera, verão. E essa aqui em jeans tá linda, linda, uma opção pra você diversificar os seus looks aí. Então o nosso primeiro look da semana totalmente em jeans e a saia é o destaque então deste primeiro look. Nós acompanhamos com a Vanessa agora o segundo look da semana. Você vê, a blusa é a mesma e a gente traz aqui já um look completamente diferente, com brilho também. Aqui a gente jogou então com a jaquetinha em cor ecológica, em tom de verde, que tá linda, um verde diferente. A calça já bem a cara do verão, uma calça jeans clara. Essa aqui é da Loop Jeans, uma calça, na verdade, puxando pra um branco, né, detalhe do bolso diferente também. Calça skinny, mais justinha, que você pode usar tranquilamente com outras peças. Então, esse aqui é o nosso segundo look da semana, super primavera, verão, já com cores mais alegres, pra você conferir aqui na companhia do jeans. E vamos então ao terceiro look da semana que a Vanessa traz pra gente agora. Olha só que lindo esse shortinho que a gente trouxe, claro, da coleção 2012, 2013, já de primavera e verão, mas pra você ver que mesmo nos dias mais frios a gente consegue usar aqui a opção da meia calça, um shortinho com essa dobra que fica super bonito. E a gente usou, então, com essa jaqueta em jeans resinado, uma jaqueta dourada. O dourado é o metal da vez, né, todas as cores, todas as peças que tem a cor dourada chamam a atenção sempre. Então a gente traz pra você essa opção como o nosso terceiro look da semana. E a Vanessa traz pra gente o último look da semana, olha só que lindo. Mais um modelinho de jaqueta em couro ecológico, essa num tom, acho que é coral, né, um tom de vermelho, na verdade mais aberto, o coral, que também é um tom que tá super em alta, né, que é esse vermelho mais alaranjado. Aqui a gente colocou, então, com uma calça skinny em preta. A calça também tá linda, linda, gente. Um modelo bem diferente, você pode ver até na costura, aqui no coso da calça, tem todo um detalhe. Ela é skinny bem justinha, em tom de preto. E na parte da frente tem o detalhe do cinto em couro preto com a fivela dourada, né, como eu falei, os metais em dourado estão muito em alta. Esse foi o nosso último look da semana, então. Lembrando que você pode passar aqui na Companhia do Jeans pra conferir todos esses e muitos outros looks de perto. Trabalhamos com todos os cartões, corre aqui na loja que toda semana tem novidade e você pode garantir a sua diretamente aqui na rua Maranguabe, no Edifício Puste, bem no centro de Capona Canoa. Semana que vem a Companhia do Jeans volta com todos os looks da semana pra você que assiste ao Tela 20.